Olha só, eu tô muito mais forte, sabia? Vou te contar qual é o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina, mas não é qualquer vitamina não. Ela comprou Lavitan. Ele é super completo, tem tudo que uma criança precisa. E além do mais, não tem gosto de remédio não. Tem gosto de chiclete e tudo de fruto. Não é demais? Compra Lavitan pro seu filho ou pra sua filha. Fica na farmácia mais próxima da sua casa. Tchau, tchau.